E está sendo lançada neste momento a campanha Vote Consciente da União das Entidades de Presidente Prudente. A ideia é alertar o eleitor sobre a importância de buscar informações sobre os candidatos para fazer uma escolha consciente. O que é votar consciente? O primeiro detalhe é não vender seu voto, escolher aquele candidato assim, que não seja ficha suja. A pessoa analisar o candidato, a seriedade do candidato e principalmente a honestidade, porque hoje em dia o que está faltando muito aos candidatos é a honestidade. Você saber quem é o candidato, em quem você está votando e o que ele pode fazer pela sua cidade, a melhoria para a nossa cidade, para a saúde, para tudo, para a educação, principalmente a educação, que está faltando muito em nosso país. Saber quem são os candidatos e quais as propostas é um bom começo, mas ainda assim é preciso mais, para não desperdiçar o voto. Para fornecer informações sobre os candidatos da região oeste paulista, a União das Entidades de Presidente Prudente lançou a campanha Vote Consciente. Trazer à sociedade civil reflexão da necessidade primeiro de votar em candidatos, de não anular nem votar em branco. E o segundo aspecto é observar a necessidade da região de ter representatividade política, tanto em São Paulo, Assembleia Legislativa, como em Brasília. Para que a gente possa, então, pleitear depois, junto ao Poder Legislativo, emendas em favor das regiões, das prefeituras, projetos de lei que visam o desenvolvimento regional, que é uma das finalidades precípuas da UPP. Para essa campanha foi pensado também em como disponibilizar ferramentas para que o eleitor possa acompanhar de perto o histórico e as promessas dos candidatos. Conferir informações assim e também o comprometimento dos políticos estará na palma das mãos ou a apenas um clique. O conteúdo vai ficar online de forma definitiva e poderá ser acessado pelo celular e pelo computador. Uma das coisas que nós vamos fazer é disponibilizar no site da UPP.org.br as propostas assinadas pelo candidato e pelo presidente do seu partido, para que possam assumir esse compromisso com a população, assumir um compromisso de atuação em favor da região, de atuação em favor da democracia, do que é certo fazer e combatendo os gastos desnecessários. Além da internet, as ações serão divulgadas nas ruas. Segundo Marcelo, responsável pela publicidade do trabalho, esse tipo de informação é o melhor recurso para ajudar na escolha do eleitor. Nas ruas nós vamos ter outdoors espalhados, outdoors que aí nós temos contribuições de pessoas físicas, pessoas jurídicas que estão engajadas com a gente nessa campanha. Mais além do outdoor que está espalhado para as ruas, nós também vamos ter divulgação em rádio e no site da UPP. Isso é muito válido, porque facilita o conhecimento, principalmente dos mais leigos. É bom a gente saber, conhecer bastante quem a gente vai escolher, porque são quatro anos. Então, tem que saber certinho para não acontecer a mesma coisa de novo. Obrigado. Obrigado.